Satisfação é ter a Cristo, não a maior prazer te aviso, sou de Jesus, que agora eu sinto satisfação sem fim, se paz real, sim uso na visão, a cheiro do segredo é Cristo no coração, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá vencedo, logo em glória, eu venho de pelo satisfação sem fim, se paz real, sim uso na visão, aleluia, achei um segredo é Cristo no coração, satisfação é nova vida, Oh Jesus, tenho alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim, se paz real, sim uso na aflição, Achei, achei um segredo é Cristo no coração, satisfação, amém.